Hoje nós vamos falar dele, o Titan holográfico, o adesivo mais caro do nosso querido jogo CS. Recentemente comecei uma busca, uma pesquisa pra saber um pouco mais sobre o preço do adesivo mais caro de todos, o Titan, que há muito, muito tempo não é comercializado no mercado da Steam, já que aqui a gente tem um limite, não dá pra vender nenhum item acima do valor aí máximo, que é R$ 9.900 e poucos reais, né? O Titan só dropa nessa cápsula aqui, a cápsula Legends de Católica 2014, que por sua vez também há muito tempo não vende no mercado da Steam, a não ser quando alguém faz alguma maluquice, o preço dessa cápsula já passou de R$ 100.000. E falando em maluquice, pra vocês aí dois dias atrás, né? Mas eu sempre gravo os vídeos um dia antes. Um Titan holográfico foi vendido em um marketplace de skins de CS pelo valor de R$ 50.000. Esse colecionador aqui, chamado VocalTrades, destacou no tweet dele que o valor atual do Titan holográfico tá perto de R$ 70.000. E aí eu já não posso confirmar 100% porque chegou aos meus ouvidos que o preço desse sticker aqui na realidade era R$ 70.000 recentemente, tá? O euro é mais caro que o dólar, então na verdade R$ 70.000 o cara tá querendo puxar um pouco aí pra cima, falando que o Titan hoje estaria custando cerca de R$ 77.000. Ou sendo mais específico aí na cotação atual do dia que eu tô gravando esse vídeo, R$ 76.270. Bolognese. 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 Pois bem, tem poucos Titans holográficos anunciados por aí, geralmente tem o marketplace da China. Tem esse site aqui que tem um Titan vendendo por R$ 75.000, carinho, carinho, passa de R$ 80.000 isso aqui. E se a gente vier no mercado da China, que é o Buff 163, os chineses perderam a cabeça porque tá mais caro ainda, mais calma. É o preço de listagem, né? É a pedida. Eles tão aqui pedindo, pelo Titan holográfico mais barato listado, R$ 666,66 e o an, né? Esse número aí. E nada mais é convertendo do que R$ 92.000, meu Deus do céu. E bom, galera, com isso tudo em mente, vendeu um Titan nesse site aqui de SkinCast, o Skinport, que tem vários adesivos listados nesse momento, mas nenhum dos mais caros. E pelo que o Twitch tava falando aí, vendeu por R$ 50.000. Eu vou tentar encontrar aqui essa venda, mano, talvez ficou, sei lá, um histórico, alguma coisa assim. Ó, consegui encontrar, realmente vendeu, tá? Dá R$ 273.000 na nossa cotação. Acho que tá certo, né, esse valor aí, dividido por 5. não sei quanto. Confirmado, R$ 273.000 ou então R$ 50.000, o preço desse último Titan vendido. Esse valor em dólar daria aí, vamos aproximar, R$ 55.000. E na hora que eu vi essa postagem, os colecionadores comentando e tal, eu parei pra pensar, meu, eu acho que esse adesivo já não tá mais na casa dos R$ 50.000. Eu tenho certeza que esse adesivo passou de R$ 60.000 por alguns motivos. Tem um site aqui, tipo uma data base que eu gosto de acessar de vez em quando, que é o Cantor.dev. O design não é dos melhores, só que, tipo assim, eles têm uns dados legais aqui, tipo, tem a última venda pública antes dessa do Skinport, que não foi registrada ainda, em abril de 2023, mano, o Titan holográfico vendendo por R$ 61.600. E no mesmo mês, outra venda por R$ 59.999. Ou seja, desde abril, o Titan já tinha ultrapassado essa marca aí de R$ 60.000. Alguns meses se passaram com o hype do CS2. Muitas skins subiram de preço, inclusive adesivos também subiram bastante de preço. E skins com adesivos caros também estão numa crescente, estão valorizando cada dia que o CS2 tá chegando mais perto. Somado com isso, diversas cápsulas de 2014 foram vendidas recentemente por preços recordes. E o precinho do Titan também tinha que decolar, tá? Também tinha que subir acompanhando aí a recente valorização das cápsulas e das skins com adesivos colados. O próprio Twitter do Skinport, que é essa loja de skins de CS, esse marketplace entre players, pode ter comprado o adesivo. Isso não seria, sei lá, uma primeira vez. A gente já teve outras lojas, marketplaces, comprando skins dentro do próprio marketplace deles. Como foi o caso aí, já faz um tempo e tal, mas do Beat Skins, que comprou uma skin... Na verdade, comprou acho que duas skins iradas e sortearam dentro do site pros usuários. Eu lembro bem que esse site sorteou uma K dessa daqui, uma Wasteland Rebel com 4 Vox holográficos. Uma skin que passa de 40 mil dólares. E eles sortearam também uma Alpe Dragon Lore Souvenir, com adesivo aí do Pasha. Eu desconfio que essas duas skins eles compraram no site e acabaram fazendo um giveaway aí depois. De qualquer forma, se foi o próprio site que comprou, ou o dono do site, ou algum colecionador que tava muito esperto no momento, pagou cerca de 100 mil reais abaixo do que esse sticker deve estar valendo nos momentos que a gente tá gravando esse vídeo aí, tá? Deve estar perto de 75 mil dólares. Eu sei que no mínimo 70 mil dólares esse sticker tá valendo, porque alguns dias atrás um chinês me ofereceu um set de quatro stickers desse aqui, cada um por 70 mil dólares mais ou menos. Outra parada que eu percebi é que hoje um Titan holográfico tá valendo o preço de 3 Bitcoins. Sendo que, durante vários anos, o Titan meio que acompanhou o preço do Bitcoin, pelo menos no ano passado, aí de 2022, o Bitcoin chegou a valer mais do que o adesivo mais caro do CS. Já hoje, um Bitcoin tem mais ou menos o mesmo preço do quinto sticker mais caro do CS, que é o Dignitas holográfico de Katowice 2014, que foi vendido um essa semana, perto de 26 mil dólares. Detalhe, galera, esse sticker, no começo do ano, valia perto de 13 mil dólares. O Dignitas holográfico decolou e é um sticker que tá muito bonito no CS2, vamos combinar. De qualquer forma, olhando pro cenário geral, investir em skins tem sido algo muito lucrativo durante os últimos meses. Posso dizer com tranquilidade que o mercado de skins tá superando o mercado de criptomoedas durante esse ano de 2023. E com o lançamento bem próximo do CS2, podemos ver skins e stickers subirem ainda mais. Eu tô raipado pra valorização das skins de CS e vocês me digam aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, falou!